Pois é, minha gente, muita coisa ainda pode acontecer. As investigações continuam a todo vapor. A polícia aí tentando descobrir quem eram os comparsas, quem estava ali apoiando o Lázaro durante todos esses crimes, né? Quando ele cometia todos esses crimes, inclusive o da família Vidal, que de acordo com o avanço das investigações, pode ter sido encomendado, tá? 7h20, é hora de chamar Guilherme Portanova e o DF no ar. Bom dia pra você. Muito bom dia, Nicole. Elementos aí interessantes surgindo, importantes surgindo nessa investigação do Lázaro, porque se o crime foi encomendado, aí sai um pouco, perde um pouco de força aquela história de se acreditar que era um treslocado, que era alguém que estava fora de controle, né? Quando é encomendado é outra coisa, é planejado e tem porquê daquilo ser feito. Isso mesmo, a gente tá na cola acompanhando aí cada passo dessa investigação pra trazer pro pessoal de casa e muita coisa deve acontecer ainda. Como é que tá aí? Tá frio? Vi que você chegou de cachecol. Pois é, não, é que aqui embaixo no ar-condicionado acaba sendo um pouco frio, né? Tá pior ainda. É verdade. Gente, bom dia pra vocês, pô, Jornal Porta. Espero vocês amanhã às seis e meia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se quiser, o Cachecol tá à disposição ali, Nicole. Nicole tá com frio, né, também ali por causa do ar-condicionado. A gente vai começando agora, 7h22. Muito bom dia pra você. Um homem foi assassinado a queimar roupa em Taguatinga, próximo à Feira dos Goianos. Esse crime aconteceu ontem, por volta do meio-dia, durante o movimento do comércio. O crime aconteceu aqui nessa rua, por volta de 11 horas da manhã. De acordo com testemunhas, a vítima fazia compras com a filha e a esposa na Feira dos Goianos, quando foi surpreendida pelo bandido, que disparou cerca de seis tiros contra ele. Este homem, que prefere não se identificar, diz que viu tudo. Segundo ele, o crime aconteceu por causa de um certo de contas. Foi queimar roupa mesmo. Foi muito próximo. Já veio determinado mesmo o que iria fazer. Então acredita que pode ter sido uma vingança? Com certeza, né? Pelo fato que ocorreu ali, a forma dos disparos, a localidade que foi alvejada, com certeza cês de conta. Ele diz que o assassino usava bermuda e boné. Poderia ter acertado outras pessoas, né? Inocentes. Mas pelo que deu pra perceber, a pessoa que veio fazer o serviço, veio já com alvo certo, já quem queria. Não quis nem a mãe, nem a filha, só ele mesmo. A polícia militar e a perícia foram acionadas. A polícia civil investiga o caso. Pois é, é um caso grave aí e sempre acaba chamando atenção esse tipo de ação, né? E a gente viu agora, nesse caso, no fim de semana. Sete horas, vinte e três minutos. Desde que foi criado, o Distrito Federal convive com os avanços das construções irregulares sobre o cerrado, sem cuidado com locais onde as obras concretaram o verde, né? A pressão por moradia e a lucrativa especulação imobiliária trocaram o verde pelo cinza e o resultado foi que muitas nascentes se perderam pelo caminho. Pra tentar conter esse problema, o Tribunal de Justiça mandou parar as obras irregulares na Serrinha do Paranuá. A região é fundamental pra preservar a água que vai pro lago e o cerrado que ainda temos na capital. A partir de hoje, está fechado na hora da rodoviária. Ao vivo, o Nefton War orienta sobre como fazer pra conseguir atendimento. As crianças voltam hoje às creches conveniadas do GDF. E vamos falar também sobre economia com crédito consignado. Será que vale a pena? Bom, a semana tá só começando. Seja muito bem-vindo, esse é o DF no Ar. 7 horas 24 minutos. Mais uma vez, muito bom dia pra você. Muito obrigado pela sua companhia. Vou pra tela aqui na câmera 5 pra gente falar com a Maíra Guedes ao vivo. Porque depois de funcionários das creches que voltaram, Maíra, na semana passada pra fazer aquela organização, sempre a parte administrativa, agora é a vez das crianças retornarem às aulas. Eu tô vendo o pessoal todo preparado ali, todo mundo protegido. E as crianças já começaram a chegar. Maíra, bom dia pra você. Oi, Porta Nova. Muito bom dia pra você, pra quem também tá acompanhando o DF no Ar. As crianças começaram a chegar assim, viu? Nossa equipe chegou aqui cedinho e a gente já viu alguns pais se aproximando aqui dessa creche que fica em Ceilândia, já se preparando pra esse...